Olá, veja os destaques de hoje do Jornal da Câmara, segunda edição. Quarta-feira, a gente traz Direito é Nosso. O assunto hoje é alimentos gravídicos. É quando a mulher grávida precisa de pensão para manter-se saudável durante a gestação. Um direito garantido por uma lei federal. Hoje teve o lançamento do projeto Escola da Câmara, direcionado a alunos a partir do nono ano até o ensino médio. Está terminando o prazo para o processo seletivo de graduados na UFPB. Sessão ordinária, as informações e os debates do dia. E as novidades para a comemoração dos 70 anos da Câmara Municipal de UFPB. Fique com a gente. O Jornal da Câmara, segunda edição, o seu Jornal do Almoço, começa agora. Olá, boa tarde. Hoje teve sessão ordinária e nós vamos direto ao plenário da Câmara, onde está a repórter Sueli Gonçalves, que acompanhou toda a movimentação pela manhã e traz ainda o lançamento do projeto Escola na Câmara. Sueli, boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos. Pois é, o projeto Escola na Câmara, ele foi lançado hoje pela manhã aqui no plenário do senador Humberto Lucena, às oito e meia da manhã, com a presença do presidente em exercício aqui da casa, o vereador Lucas de Brito, e também de Paulo Eduardo, que é o diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Umpessoa. Estavam presentes professores, coordenadores e também representantes da Secretaria Municipal de Saúde, ou melhor dizendo, da Secretaria Municipal de Educação. Eles vieram acompanhar de perto essa ideia que a Câmara está lançando, esse projeto Escola na Câmara, que é muito bacana e a gente conversou com o pessoal sobre esse assunto, fizemos um resumo de como foi esse lançamento. Veja na matéria. O projeto Escola na Câmara foi apresentado aos coordenadores, professores e representantes da Secretaria de Educação do município e tem o objetivo de trazer alunos do nono ano do ensino fundamental e também os do ensino médio para verem de perto o funcionamento da casa legislativa. O programa que tende a ser um sucesso vai consistir basicamente em visitas semanais, a cada semana uma escola diferente, uma turma diferente, que terá a oportunidade de ficar aqui conosco duas horas assistindo previamente a sessão a uma palestra sobre Estado Democrático de Direito, sobre poder legislativo, funções do poder legislativo, funcionamento da Câmara. Em seguida, vão assistir ao início de uma sessão ordinária, vão ter a experiência prática de ver o dia a dia da Câmara Municipal acontecendo. Em seguida, terão a oportunidade de visitar os demais setores da casa rapidamente, fazer um tour pela casa e, por fim, serão levados ao auditório para apresentar o feedback, o que acharam da experiência vivenciada aqui na Casa Legislativa. As escolas que desejarem trazer os alunos à Câmara devem realizar um cadastro online. As escolas podem fazer a pré-inscrição, que vai estar no formulário online, com o link disponível no portal da Câmara. Através dessa ficha de inscrição, a escola do legislativo vai saber a data que a escola pretende e, se não houver outra escola que também queira, no caso, a VNC Embate, a que fez primeiro vai ter prioridade. Depois disso, a escola confirma, a escola do legislativo confirma para a escola particular ou pública, esse dia. Sempre vai ser as quartas-feiras para facilitar, com a garantia da sessão ordinária com a ordem do dia e não tem muita dificuldade. Tudo por internet se resolve, depois pode tirar dúvida por e-mail ou por telefone. Os que acompanharam a explanação sobre a iniciativa apoiaram de imediato o projeto. Importantíssima essa iniciativa, sobretudo para esse aluno adolescente, dele ter um conhecimento sobre o legislativo. Isso é muito importante na formação desse cidadão paraibano. É uma questão de conscientização que eles vão ter também, a seriedade do trabalho, porque até então eles veem uma coisa assim, em televisão, que não é real muitas vezes, e assim ele vai sentir realmente a realidade, como é que funcionam os projetos, como são discutidos os conteúdos e como são trazidos para a Câmara esses projetos. Então vai dar uma ideia de cidadania para ele melhor. A Secretaria da Educação está disposta a contribuir. Nós achamos isso uma importância, que esses alunos tenham essa vivência, até porque tem vários tipos de aprendizado, então muitos aprendem muito mais visualizando aquilo ali. E eu acho que eles vão estar em uma lição de cidadania. Para eles vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso. E como o Daniel colocou, é uma lição de cidadania que a Câmara vem trazendo para os nossos jovens, e na sessão ordinária, o vereador Lucas de Brito, ele foi o primeiro orador e falou justamente sobre este projeto que a Casa lança nesta manhã de quarta-feira. Os demais oradores foi o vereador Mangueira, também a vereadora Sandra Marrocos, que falaram, o vereador Mangueira, ele trouxe a questão do requerimento que ele havia falado ontem na sessão ordinária, que apresentaria, solicitando a Guarda Municipal no bairro do Rangel. Então ele apresentou sim esse requerimento hoje, a instalação da base da Guarda Municipal lá. E a vereadora Sandra Marrocos, ela trouxe a questão de um projeto que ela já havia falado antes aqui na Câmara, que é o Escola Aberta. Ela quer discutir esse assunto, ela quer debater, disse que vai realizar uma audiência pública, ainda sem data, mas assim que tiver agendado, com certeza a gente comunica aqui no jornal. O outro orador foi o vereador Tibério Limeira. Ele trouxe, entre as questões, um projeto que ele está querendo lançar aqui na casa para reformular a questão cultural na cidade, em relação ao fundo municipal que temos de cultura, que é a FUNJOP, para ampliar esse assunto, debater e melhorar essa distribuição cultural aqui na cidade de João Pessoa. Então, mais informações sobre o projeto Escola na Câmara e sobre os assuntos que foram discutidos durante a sessão ordinária na manhã de hoje, no portal da casa cmjp.pb.gov.br. Rosângela. Obrigada, Sueli. Agora uma boa notícia para os músicos. Estão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições de artistas que querem participar da primeira edição do Festival de Música da Paraíba, que acontece entre 13 e 27 de janeiro de 2018, no próximo ano. A primeira edição do evento homenageia Zabé da Loca, que morreu aos 93 anos, no último dia 5 de agosto. De acordo com o edital do festival, as inscrições devem ser feitas no site. Está aí na tela, no rodapé da sua tela, festivaldemusica.pb.gov.br. Podem participar artistas com mais de 14 anos, que moram na Paraíba e tenham pelo menos uma música autoral inédita. A premiação para o primeiro colocado no festival é de 10 mil reais. De todo ao todo, vão ser escolhidas 12 canções em cada eliminatória e 6 vão ser classificadas para a final. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de graduados da UFPB. Meire Alves esteve no Campus 1 e traz para a gente as informações. O processo seletivo de graduados da Universidade Federal da Paraíba está oferecendo 485 vagas disponíveis nos 70 cursos oferecidos nos 4 campi da instituição, sendo que 353 são no Campus aqui de João Pessoa. O edital completo está no site ufpb.br. Os interessados devem preencher o cadastro no site e pagar uma taxa no valor de 51 reais e 56 centavos até a próxima segunda-feira. Esse também é o prazo para o envio pelos correios dos documentos comprobatórios informados pela internet. Esses documentos, eles também podem ser entregues pessoalmente no protocolo geral da Universidade. Meire Alves, para o Jornal da Câmara. No próximo bloco, temos o quadro Direito é Nosso. Nosso assunto é alimentos gravídicos. Você sabe o que é? A gente vai explicar já já. A gente vai explicar já. A gente vai explicar já. A gente vai explicar já. As sessões solenes são realizadas para grandes comemorações. posses, homenagens especiais e instalação dos trabalhos legislativos. O horário é diferente das sessões ordinárias. Voltamos com o Jornal da Câmara. Quarta-feira, dia do quadro Direito é Nosso. Um direito que poucas pessoas sabem, mas existe uma lei federal de 2008 que garante a mulher gestante em todo o Brasil receber uma pensão durante a gestação. Durante os nove meses, a mulher recebe um auxílio financeiro, que são para assistência médica pré-natal, exames, alimentação especial se precisar, parto, medicamento e outros cuidados necessários, como por exemplo, assistência psicológica e internação, medicamentos. Quem esclarece melhor isso para a gente agora é a advogada Andressa Maia. E aí, Andressa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente, né? Porque até o nome é difícil, né? Alimentos gravídicos. Isso. Qualquer mulher pode ter acesso a esse direito? Sim. Basta simplesmente demonstrar que existe sim a gravidez e um mero indício da paternidade. Não é necessário já chegar comprovando. Ele é o pai. Não é necessário? Não. E se no final da gravidez se descobrir que essa criança não é daquele pai, o que é que é feito? Então, primeiro vai se observar a boa fé da gestante. Inicialmente, o projeto de lei da lei número 11.804 de 2008, como você bem disse, previa no artigo 10 essa possibilidade. Caso fique demonstrado que não é pai, a gestante vai ser obrigada a custear por danos morais e danos materiais em razão da inexistência de paternidade. Mas esse artigo não foi aprovado e aí é preciso olhar cada caso e ficar demonstrado se houve ou não má fé da gestante em dizer que era o pai. Se haviam indícios e mesmo assim não ficou, na época ela não tinha conhecimento, então o juiz vai decidir se há ou não a obrigação de ressarcir através de danos morais e danos materiais. Então, eu já falei até aqui no começo de que maneira esse dinheiro dessa pensão pode ser utilizado, né? Nenhuma mulher vai procurar isso à toa, a não ser que necessite. Essa mulher tem que explicar realmente o que ela ganha no trabalho não é suficiente ou se ela não está trabalhando. Que tipo de argumento ela pode levar para a justiça? Primeiro, o benefício dos alimentos gravídicos, eles não são destinados exclusivamente à gestante. Quando se criou essa lei, buscou-se garantir os direitos do nascituro. Apesar dele ainda não ter uma personalidade jurídica, ele já é detentor de direitos. Então, a gestante ela não vai precisar comprovar a necessidade. A mera existência da gestação já garante o direito de receber os alimentos gravídicos por parte inicialmente do pai. E aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta. A mulher recebe durante a gestação essa pensão, depois essa pensão se estende ou ela passa a ser a pensão alimentícia para a criança ou ela tem que abrir um novo processo? Como é que isso acontece? Porque isso deve acontecer também com mulheres que não estão casadas, não é isso? Isso. A ampla maioria é também de mulheres que ainda não estavam casadas ou que estão em processo de separação. E aí, Rosângela, uma coisa que é importante antes esclarecer. Diferente da execução comum de alimentos, que é devido os alimentos a partir da citação do devedor, no caso dos alimentos gravídicos, é necessário só comprovar a concepção e a partir deste momento é que vai ser devido os alimentos. Já em relação a depois, a criança nasceu e aí vai ser necessário, como é que vai se dar? A natureza vai ser transformada, deixa de ser alimentos gravídicos e se transforma em alimentos destinados à criança, mas eles não se extinguem. E aí é possível, inclusive, a revisão desse alimento. Porque, por exemplo, as necessidades na gravidez são diferentes das necessidades de um recém-nascido, por exemplo. É necessário alimentos, medicamentos, já para outra pessoa. Então, essa revisão que você fala é a mudança do valor que o pai deve repensar. É possível, não é obrigatório. No caso da mãe, ou se ficar demonstrado que, ora, o valor aumentou consideravelmente ou o valor diminuiu, é possível tanto o pedido por parte da mãe ou de quem presta os alimentos gravídicos, certo? Mas há uma conversão automática. A gente fala que isso é um benefício para as mulheres. Mas em relação aos homens, eles podem recorrer? Se eles tiverem dúvida, por exemplo, que aquele filho é dele, como é que isso acontece? É possível, sim, o homem recorrer. A partir do momento que ele é intimado, ele tem cinco dias para prestar uma defesa. Rebater, questionar as indicações da gestante. E depois também é possível, por exemplo, comprovar, ora, não tenho condições de pagar esse valor. E, inclusive, Rosângela, já puxando um gancho dessa possibilidade, nos casos em que o pai não pode pagar, como é que ocorre? Como é que ocorre? Ou, se o pai não puder pagar, ou o pai não puder pagar completamente. No caso em que o pai não possa pagar toda a necessidade, é possível solicitar pelo Código Civil a complementação pelos avós, tios e irmãos. Nos casos em que o pai não possa pagar completamente, ou uma parte, uma complementação. E aí, então, o que é que você diz, então, para as mulheres que estão grávidas? Elas devem procurar um advogado, e que tenham essa necessidade, nem todas têm. Mas que tenham essa necessidade, elas têm que ter um advogado, abrir um processo na justiça, como é que isso é feito? Tem que ter outras provas, além de um DNA, por exemplo? Isso, Rosângela, primeiro... Porque é possível, viu gente, fazer o DNA ainda a criança no útero da mãe. Isso, mas a lei que prevê os alimentos gravídicos, ela nem obriga a existir-se de um DNA que comprove a paternidade. Ela indica, primeiro, que você precisa demonstrar a gestação, por meio de cartão de gestante, por meio de um exame de laboratório, um exame de sangue, uma ultrassom, e ainda qualquer prova que comprove o mero indício de paternidade. Pode ser foto, podem ser conversas, pelo meio do WhatsApp, já existem julgados em que foi determinada o pagamento dos alimentos gravídicos exclusivamente pela conversa no WhatsApp, em que o pai reconhecia. Ah, você está grávida? Tudo bem. Eu vou pagar, vou lhe ajudar nessa gravidez. E aí, depois, ele voltou atrás. E a gestante conseguiu a garantia dos alimentos gravídicos apenas com essa conversa. Pode ser também por meio de fotos, que demonstrem o relacionamento do pai com a mãe. Testemunhas, amigos podem... Isso, com certeza, os amigos, qualquer testemunha. Porque aqui, o interessante é garantir a proteção do melhor interesse do nascituro, do bebê que está para ser esperado. Caso fique demonstrado depois que ficou superior ou que não era pai, se entra com as ações devidas. Mas aqui, o interesse principal é garantir o melhor interesse da criança. Ok, então, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Câmara. Foi esclarecedor. Eu mesma não conhecia, Sarlene. Muito obrigada. Olha, a gente faz um rápido intervalo. No próximo blog, a gente vai trazer mais informações sobre a programação dos 70 anos de aniversário na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu volto já já. A Câmara Municipal de João Pessoa 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 Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Voltamos com o Jornal da Câmara e com novidades, viu? A comitiva liderada pelo presidente da Câmara, Marcos Vinícius, com os vereadores Dinho, Eduardo Carneiro, Marcos Henriques e o diretor-geral da Câmara, Carlos Santos, está em Brasília para fechar a programação de aniversário da Casa Napoleão Laureano. Várias palestras serão ministradas entre os meses de outubro e novembro. A cada dia, nós temos trazido para você as informações. E olha, a programação ganhou mais um nome de destaque. A atual presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, confirmou presença hoje pela manhã. Durante a visita da comitiva, a ministra foi sugerida, foi sugerido o tema, Constituição Democrática, Conquistas e Barreiras, a Concratização dos Direitos Humanos. Carmen Lúcia aceitou prontamente o convite, mas a data ainda será confirmada. Mas ela já confirmou que vem. Ontem à tarde, o conselheiro Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aceitou o convite. Ele agendou para o dia 19 de outubro a palestra sobre precedentes, vinculantes e o impacto na advocacia. O paraibano João Trindade, consultor legislativo do Senado Federal, também foi convidado. Ele vem falar sobre cidadania, democracia e Estado de Direito. Dia 26 de outubro, já tem data. Outros nomes, como o do ministro Wagner de Campos Rosário, dos senadores Paulo Paim, Cristóvão Buarque e Antônio Anastasia, também estão confirmados. E olha mais novidades. Além do ciclo de palestras com grandes nomes do cenário nacional, os vereadores de João Pessoa também estão buscando a participação da Esquadrilha da Fumaça para brilhantar as comemorações pelos 70 anos da Câmara. Vai ser um grande evento e a gente acompanha tudo e mostra para vocês aqui pela TV Câmara. Hoje à noite tem Câmara aberta. O programa apresentado pela apresentadora Meire Alves vai entrevistar e trazer opiniões de especialistas, estudiosos e usuários da internet sobre o discurso de ódio que muitos usam ao expressar opinião, especialmente nas redes sociais. Um tema interessante e que faz parte do nosso dia a dia, não esquece, às sete da noite, aqui na TV Câmara, mas agora é a própria Meire Alves que faz o convite para você. Meire. Intolerância ou liberdade de expressão? O Câmara aberta desta quarta-feira fala sobre discurso de ódio na internet, num bate-papo bem interessante com especialistas no assunto. Espero você às sete horas da noite, aqui na TV Câmara. Viu aí? Câmara aberta a partir das sete da noite, não perde. Obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta antes da sessão ordinária, a partir das nove da manhã, antecipando as notícias do dia para você. Até lá. Essa é a nova... São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. E aí E aí E aí O que é isso?